Então nós precisamos ouvir, por exemplo, e colocar aqui publicamente, nós precisamos ouvir, até fazendo essa identificação da direita com o presidente Bolsonaro, qual a opinião do presidente Bolsonaro e dos que o seguem a respeito disso. É importante que haja uma manifestação nesse sentido. Eu vi aquele debate presidencial, muita gente fez nas redes sociais repercussão do que foi o debate entre os candidatos a presidência da República. Eu te juro, cara, eu não tive coragem, porque eu não consegui me mobilizar para falar, o que eu vou dizer aqui com exclusividade agora, que eu fiquei triste. Eu fiquei tão chateado, porque era uma coisa de pessoal, ó, você roubou, você tem rachadinha, você foi no petrolão, você foi no mensalão. Eu amo as mulheres, eu amo as mulheres, as mulheres são tudo. Sabe, você é machista, você é feminista, você... É que ele sabe que o público das mulheres é o que ele mais tem déficit eleitoral. Sabe, ninguém falou sobre a necessidade da gente ter uma discussão séria sobre a Petrobras. Para que a Petrobras serve? Para levar botijão de gás num preço que a pessoa pobre no interior do Nordeste possa pagar. Para que ele tenha uma gasolina e um diesel competitivos, para que o negócio brasileiro... Então você é contra a privatização da Petrobras? Sou contra a privatização da Petrobras como um ativo de segurança nacional, um ativo estratégico de segurança nacional. Privatizar a Petrobras hoje seria colocá-la nas mãos ou de grupos oligopolistas ou de estatais chinesa, norueguesa, italiana, francesa, que não teria nenhum sentido, sob o ponto de vista da dinâmica da economia. Porque você faria uma apropriação de caixa, você faria... Vamos dizer que você fizesse um baita processo de venda da Petrobras, vendesse mais caro do que vale. Quer dizer, e o ativo... A gente está falando em poder de suas horas, em bomba atômica. E o ativo da segurança energética do Brasil em relação a possíveis conflitos, por exemplo? E se o nosso litoral fosse bloqueado por uma armada estrangeira? A Petrobras ainda está no Brasil, né? Mas o quê? Aí nós vamos desapropriar? É. Vamos falar para os caras, ó, bicho, agora vocês compraram, não vamos tomar da mão de vocês? Segurança nacional, se a Petrobras não vender mais barato, simplesmente o Brasil entra e chama. Essa da segurança estratégica é um ponto. O outro ponto é preço do diesel para o caminhoneiro, para o agronegócio, para o transporte de mercadorias. A gente já não é dolarizado mesmo ela sendo pública? É dolarizado, tem essa questão da paridade, mas é uma questão que também tem que ser debatida na sociedade brasileira. Será que a sociedade brasileira acredita que a questão da paridade é uma questão fundamental em relação à questão de governança corporativa, em relação à precificação da Petrobras? Ou será que a sociedade brasileira também pode conceber que o custo de produção da Petrobras, em alguns casos, pode ser diferenciado em função da quantidade de recursos que a gente tem aqui? A gente abriu mão do refino, por exemplo. Abriu mão do refino, vendemos muitas refinarias. Hoje nós colocamos... A ideia que se coloca é a seguinte, você vai vender refinaria, ou você vai falar em privatização da Petrobras, você está falando na possibilidade de que esse setor seja competitivo. As Sete Irmãs, pois você é o setor mais oligopolizado do mundo. O que é as Sete Irmãs? São as grandes companhias petrolíferas que comandam, coordenam e determinam o preço. Mais do que isso, Monarca, eles definem quem vende o que para quem. Eu vou falar isso para você como alguém que já teve indústria de embalagem e já comprei da Petroquímica. A Braskem, do Grupo Odebrecht, ela virou um player global. Quando ela virou um player global, ela entrou no radar das grandes corporações internacionais, que nunca tivemos entre as dez maiores petroquímicas do mundo, uma petroquímica brasileira. E a Braskem foi a sétima ou oitava, no auge do seu processo de apropriação de várias companhias que eles acabavam comprando e agregando no Brasil e fora do Brasil também. A Braskem foi duramente atacada. Eu acredito que como um ativo estratégico do negócio petroquímico no Brasil. As petroquímicas conversavam entre elas para determinar quem vendia o que para quem. Isso é um cartel, um oligopólio internacional. Por exemplo, se a Braskem entrasse num mercado X, Angola, vamos supor, e aquele mercado estivesse reservado a uma petroquímica britânica. A petroquímica britânica mandava um recado para a Braskem. Bicho, não fura meu zóio, porque se você vender no meu mercado, eu vou vender no teu mercado e eu te quebro com dumping, com barreiras não tarifárias, porque essa gente tem tanta grana e tanto poder e tanta condição de influenciar, até em parlamentos, monarquia. O cara chega lá e fala, bicho, agora você vai instituir um imposto de importação adicional para o produto que vem do Brasil. Ou o produto do Brasil está contaminado com alguma coisa. Ou seja, eles controlam o mercado. Controla o mercado. O mercado não é um mercado livre. Exato, exato. A favor do mercado livre eu sou. Eu sou a favor da livre iniciativa, seria a contradição. Eu falo, pô, eu sou alguém que vem do meio empresarial e sou contra a livre iniciativa. Eu já tive indústria de embalagem de papel, de embalagem de plástico, hoje estou no setor da construção civil. Eu sou francamente a favor da livre iniciativa. Eu acho até que o Brasil tem que ter bancos de fomento e desenvolvimento, do modelo do BNDES, não para privilegiar dois, três ou quatro grupos gigantes. Mas para fornecer subsídio para o pequeno e para o médio negócio, por exemplo, terem competitividade para exportar. Eu acho fundamental que a gente tenha essa discussão. Então, um dos problemas da Petrobras é que ela tinha um monopólio da parada. Tipo, ela tem a preferência se ela vai extrair um petróleo ou não. Eu até entendo a Petrobras ser estatal. Mas o problema é a Petrobras ser estatal e não ter competição interna. Tá, mas é isso que eu estou te dizendo. A competição no setor de gás, de petróleo, de energia, inexiste a nível global. Você tem uma cotação no eixo Amsterdã-Roterdant-Tuerpia, no eixo Ara. É um commodity cotado ali. O preço está cotado ali. E os mercados, por mais que, claro, ninguém vai assumir isso publicamente, dizer, olha, as petrolíferas sentaram, conversaram e elas repartiram o mundo em trechos ou em áreas de influência específica. Mas eles repartem o mercado, eles determinam o preço. Setores muito menos importantes e muito menos, vamos dizer, cartelizados do que o de petróleo e gás já têm essa construção. Até, às vezes, setores que são de transformação. E como que quebra esses cartéis? Isso é um processo de longuíssimo prazo. Primeiro, as pessoas precisam saber que isso existe. Porque ninguém sabe que isso existe, na realidade. Todo mundo imagina que se você quebrar o monopólio da Petrobras, você vai ter competitividade e vai ter preço mais barato na bomba. Sim. Isso não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Hoje, se você pegar, por exemplo, o preço em países que tem, aliás, são poucos os países, a grande maioria mantém isso como um setor estratégico na mão do Estado, tá? Inclusive, países que são tidos aí como... Capitalismo livre. Capitalismo livre, welfare state, Estado de bem-estar social, social-democracia. Os caras seguram. Noruega... Porque energia é um ativo fundamental. É um ativo fundamental. Para a indústria, estamos falando. A primeira coisa que a gente falou aqui foi a questão que estão inviabilizando a produção na Alemanha em função da inviabilização do custo de produção. Gera desemprego, gera um caos social tremendo, tá? Como é que você faz para mudar esse cenário? Conscientizando as pessoas. Primeiro que isso existe. Para que a gente possa tomar uma postura sabendo do que efetivamente está acontecendo. É um setor cartelizado. Então, quer dizer, se eu quiser abrir esse setor cartelizado, eu vou ter, pelo que eu entendo, da cena mundial hoje, muito mais ônus do que bônus, tá? Eu vejo quanto está custando o diesel, por exemplo, na Suécia. Eu vejo quanto está custando o diesel na Bélgica. Eu vejo quanto está custando o diesel em Portugal. Eu faço nas minhas lives, eu falo, pessoal, você está fora do Brasil? Quanto você está pagando diesel aí? E normalmente é o mesmo preço? Como que é? Não tem lugares na Europa que está transformando 1,90€, 1,80€ o diesel. Isso é muito mais caro que aqui. 10, 11 reais. Aqui, como eu estou dizendo, eu não ando de carro. Você tem aqui, vai, 3, 4 reais contra 10, 11 reais. Entendi, entendi. A nível de ordem de grandeza. Entendi. Então, a Petrobras segura um pouco os preços aqui? Segura. Não sei se por uma questão eleitoral também, porque o Bolsonaro brigou para tirar a questão aí dos impostos, do ICMS, brigou com os estados e tal. Tem feito várias diminuições no preço, mesmo considerando essa questão da PPI, da paridade internacional. E muita gente diz que é uma questão como aí o auxílio emergencial, que é uma questão que tenha um viés eleitoral. fato é que tem, porque o Bolsonaro tem que administrar duas coisas. Uma é a pressão da Faria Lima. A Faria Lima quer a PPI, a Faria Lima não quer que o preço seja diminuído, mesmo que haja diminuição lá fora. Porque ela quer as ações o mais alto possível. Quer dividendo. Quer, entendi. Quer dividendo na Petrobras, o Petro 4, o Petro 4. Aqui na Bolsa de Nova Iorque, tem as ADRs da Petrobras lá, que também são muito importantes dentro dessa conjuntura. Aliás, não foram instituídas para esse governo, foram instituídas antes. Eu, particularmente, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, questionaria, junto à sociedade brasileira, se não é interessante o Estado brasileiro recomprar, eu não estou falando de estatização, de larga de setores da sociedade, nós vamos chamar de comunista, já já, mas as ações que a Petrobras tem nas mãos de acionistas estrangeiros. Tem de tirar da mão dos caras. Bicho, esse é um ativo fundamental. A gente pode só recomprar tudo e foda-se? Não, podemos recomprar, podemos recomprar. Tipo, eles não podem falar, não, eu não quero vender. Você pode fazer uma, na realidade, hoje o Estado ainda controla a Petrobras. Ele pode fazer uma chamada compulsória à compra desse... Ah, é? Ele pode comprar, principalmente, esses ativos que estão lá fora, tá? Então, juridicamente, podem haver contestações, inclusive, em relação a isso, tá? O Brasil, ele privatizou a Eletrobras. Sim. Foi um erro, na sua opinião, então? A Eletrobras é uma questão mais polêmica. Por quê? Qual que é a diferença da Eletrobras para a Petrobras? A grande diferença é que o setor de óleo e gás, nesse conceito, nesse contexto, isso, para mim, ele é muito mais importante a nível de um ativo estratégico do que... É um setor, a Eletrobras é um setor que, por mais que seja afim em relação à questão da energia, é um setor que talvez não tenha uma concentração de mercado tão nítida e notória como o do óleo e gás. A Eletrobras só distribui a energia, é isso? Distribui a energia. É só isso que ela faz? Ela não produz energia? Não produz. Tem subsidiárias, tem toda uma gama de... Mas não é energia petrolífera? Não, não é petróleo. É uma energia, tipo... Hidroelétricas e... Entendi. Essa questão da energia sustentável é outra parada complicada. É, não, a gente conversou um pouco isso, que é meio balela, que se... O Farinazzo falou, isso aí é bigodagem. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá.